O módulo 9 de sua apostila de química, mais especificamente a apostila 3, traz para a gente a aplicação de baterias 16 com o assunto que nós trabalhamos em aulas anteriores. Nós relembramos com você a determinação do número de oxidação, relembramos com você as regras para balanceamento de equações e, consequentemente, cálculo estequiométrico. Eu sempre reputo como sendo cálculo estequiométrico algo de fundamental importância. Por quê? Porque sem ele a gente não consegue efetuar as resoluções dos exercícios. Então, por gentileza, nunca deixe de fazer isso. Os cálculos estequiométricos são necessários em qualquer prova de vestibular que você for fazer, qualquer processo seletivo, tá bom? Então aproveitem as questões que nós vamos resolver agora para se familiarizar mais ainda com estequiometria. Lá na sua apostila, a primeira questão fala de uma substância chamada hidrazina. O texto diz assim, A hidrazina N2H4 é uma substância de forma molecular N2H4, é um reagente, é um líquido incolor fumegante de ponte de ebulição 113 graus. É um excelente agente redutor, utilizado como combustível de foguetes. Os percentuais de massa de nitrogênio e hidrogênio nesse composto são, olha aqui, ele está querendo que você diga qual é a quantidade que existe de nitrogênio e de hidrogênio na hidrazina. O que é que você vai ter que fazer? O primeiro passo é você pegar a molécula de N2H4 e calcular o seu mol. Você tem que pegar isso aqui e calcular o seu mol. Como é que você faz? A tabela periódica auxilia e o autor também deu os valores aqui para nós. O que é que ele deu para nós aqui? N2, o mol do nitrogênio é 14, fica 14 vezes 2, mais do hidrogênio, 4 vezes 1. 28 mais 4 vai dar 32 gramas por mol. Ou seja, para eu ter 32 gramas de hidrazina, eu precisaria de quantas moléculas? 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Bom, o que você vai fazer agora? Daqui para frente é regra de 3, você vai fazer proporção. Como assim proporção, Vanks? A molécula toda tem 32 gramas, certo? Então, você vai fazer para o nitrogênio e do outro lado você faz para o hidrogênio. Não há necessidade de fazer os dois. Como você só tem dois átomos nessa molécula, quando você fizer a porcentagem de um, o outro tem a diferença de 100%. Tá bom? Então, vamos lá. Com o nitrogênio, como é que eu vou fazer? 32 gramas corresponde a quem? A 100% dessa molécula. 32 gramas corresponde a 100%. Quanto é que você tem de nitrogênio? Bom, o nitrogênio, eu fiz o cálculo aqui, deu 28 gramas. Que eu tenho na molécula. E o hidrogênio deu quanto? O hidrogênio deu 4 vezes 1, 4 gramas. Então, você vai fazer isso aqui. 32 gramas correspondem a 100%. 28 gramas corresponde a x. Nossa, vamos fazer uma regra de três simples. Isso. O que você vai fazer aqui? Eu vou multiplicar cruzado. 32x igual a 2.800. Vou passar o 32 dividindo. Vou ficar com 2.800 dividido por 32. Deixa eu ver aqui quanto é que vai dar isso. 2.800, 32 divide, vai dar 87,5%. 87,5%. Para o hidrogênio, você não precisaria fazer. Eu vou fazer só para a gente treinar. Porque para a resposta do hidrogênio, como você só tem 2, você diminuiria de 100. Você faria como aqui? 32 gramas está para 100%. Quanto de hidrogênio você tem? 4 gramas. 4 gramas está para x. Multiplica cruzado. 32x igual a 400. x igual a 400 dividido por 32. Quando você fizer essa conta, eu não vou nem fazer porque eu estou olhando para cá. De 87,5% para 100, você precisaria de 12,5%. Se você fizer essa conta aqui, 400, eu vou fazer aqui para você, 400 por 32, ao fazer 400 por 32, você vai encontrar 12,5%. Então, qual seria a fórmula percentual? Você faria assim, N, 87,5%. Hidrogênio, 12,5%. Nas alternativas, na sua apostila, vai te trazer como resposta a letra A. É assim que você deve proceder. Vânx, se fosse uma molécula maior, por exemplo, estivesse trabalhando com glicose, C6H12O6. Fazia do carbono, fazia do hidrogênio. O terceiro, não havia necessidade de você fazer. Por quê? Porque você poderia complementar, como eu fiz aqui. Quando eu fiz só com dois, eu olhei o que faltava para 100%. A questão de número dois, ele fala de preparação de salada. Vamos lá. Quando se prepara uma salada, utiliza-se para tempero, normalmente, limão ou vinagre. Deixa eu fazer um comentário aqui rápido. Quando você fala em limão ou vinagre, quando a gente estuda química, a gente tem que ter uma determinada sensibilidade para fazer relação entre conhecimento. Falou de limão e vinagre, o que você tem que pensar? Opa, limão e vinagre me lembram o pH. pH me lembra acidez. Então, limão e vinagre têm muita acidez, então eles têm um pH baixo. É assim que você tem que fazer. Um vínculo com os conhecimentos que você já acumulou. Então, vamos lá. Quando se prepara uma salada, utiliza-se para tempero, normalmente, limão ou vinagre, pois frutas cítricas, como o limão, possuem, entre outros componentes, o ácido cítrico, enquanto que no vinagre, o componente principal é o ácido acético. Esses nomes são nomes usuais. Por exemplo, o ácido acético é o nome usual do ácido etanoico. Aquele mesmo, com dois carbonos ligados à hidroxila e à carbonila. Considerando que o ácido cítrico apresenta massa molecular igual a 192 gramas por mol e sua análise elementar tem como composição em massa 37%, 37 pontos por cento de carbono, 4,2% de hidrogênio e 58,3% de oxigênio, qual a sua fórmula molecular? Bom, nós vamos ter que aqui, ao invés de fazer a porcentagem, buscar a fórmula. No anterior exercício, eu tinha a fórmula, fui buscar a porcentagem. Bom, então, vamos lá. Ele está querendo que a gente trabalhe aqui com o ácido cítrico. Vamos anotar. Procure sempre anotar as informações. Ele disse que o mol, ou massa molar, é de 192 gramas por mol. E ele deu para nós aqui as quantidades de componentes. Ele disse que o carbono, deixa eu dar uma olhada aqui no texto original. No carbono, nós temos 37,5%. Para o hidrogênio, nós temos 4,2%. E para o oxigênio, nós temos uma condição de maior quantidade, 58,3%. Lembrando que ele também nos deu as massas do hidrogênio, do carbono e do oxigênio. Quanto que é o mol do nosso componente ácido cítrico? O mol dele é 192. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que trabalhar separadamente com este mol. Com quem? Com o carbono. Vai ter que trabalhar com o hidrogênio e com o oxigênio. Você sabe quantos carbonos tem? Não sabe. Eu vou chamar de X. Você sabe quantos hidrogênios tem? Não sabe. Eu vou chamar de Y. E o oxigênio, eu vou chamar de Z. Não vai chamar tudo de X, não, porque não são todos iguais. Então, qual é a relação que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer assim, ó. 192 gramas, você vai fazer para todo mundo. Eu vou fazer aqui, para o carbono, depois para o hidrogênio, depois para o oxigênio. 192 gramas, o que é que eu vou fazer? Eu vou trabalhar isso aqui com a quantidade em percentual. Como assim? 192 gramas é 100%, amigos. De quem? É 100% da sua amostra. Então, você vai fazer uma relação com eles. Exatamente. O que é que você vai fazer? 192 gramas corresponde à quantidade de quem? De carbonos que eu não conheço. Eu vou fazer assim. E com relação à porcentagem, 100% em 100 gramas. Se eu fizer uma relação com 100, que isso vai ajudar muito. Em cada 100 gramas você tem quanto de carbono? Em cada 100 gramas você tem quanto de carbono? 37,5. Em cada 100 gramas você tem quanto de hidrogênio? 4,2 gramas. Em cada 100 gramas você tem quanto de oxigênio? 58,3, olha só que interessante, 100% você faz para a molécula toda, o ácido, 192, mas para os componentes, em cada 100 gramas você tem 37,5 gramas de carbono, você tem 4,2 gramas de hidrogênio e você tem 58,3 gramas de oxigênio, em quanto, Vanks? Em 100 gramas, essa é a grande sacada do exercício, então o que eu vou fazer? Eu sei que o carbono tem quanto de massa? Quanto é o carbono? 12, então eu vou tirar esse C daqui e vou fazer ele vezes 12, mas eu sei também que em 100 gramas, olha só que interessante, em 100 gramas eu tenho quanto de carbono? 37,5, é essa armação que você vai fazer, eu vou fazer as três armações, depois eu faço os três cálculos para você entender o que eu quero, aqui é carbono, aqui é hidrogênio e aqui é oxigênio, olha o que eu vou fazer, 192 é o total, eu tenho quanto de carbono? 12, porque a massa dele é 12, vezes a quantidade de carbono, que eu não sei quanto é, e a segunda parte é a regra de 3? 100 gramas dessa estrutura, 37,5 de carbono, como é que eu vou fazer para o hidrogênio? A mesma coisa, vai fazer assim, 192 gramas, vai estar, eu chamei o hidrogênio de quê? De Y, quanto é o mol do hidrogênio? 1, 192 está para 1Y, assim como 100 gramas, quanto de hidrogênio você tem em 100 gramas? 4,2. E a terceira, como é que você vai montar? Vou tirar esse porcentagem daqui, porque aqui é grama, tá? E a terceira, como é que você vai montar? A terceira é do oxigênio, 192 gramas, você chamou o oxigênio de quê? De Z, quanto é o mol do oxigênio? 16, vezes 16, 100 gramas, tem quanto de oxigênio? 58,3 gramas. Pronto. A partir daqui, não tenho mais química. Acabou química. A relação de Proust e de Lavoisier fala até essa página, a partir daqui não é mais química, é matemática básica. Eu vou só fazer isso, cruzar aqui, vai ficar como, Vanks? Eu vou já deixar em condições de fazer uma conta só em função do espaço estar reduzido. Eu vou ficar com 192, vezes 37,5, dividido por 12 vezes 100, amigos, dá 1.200. Essa conta aqui, como é que vai ficar? Vai ficar Y igual a 192, vezes 4,2, sobre 100 vezes 1, 100. E a última conta, Vanks, como é que vai ficar? A última conta vai ficar Z igual a 192, vezes, que vai ser cruzado, vezes 58,3, dividido por quanto? 16 vezes 100, 1.600. Deixou de ser química faz tempo, passou a ser matemática básica. Vamos ganhar tempo, vou fazer esse cálculo aqui para você rapidinho. 192, 37,5, dividido por 100. Vamos ficar com 72. Lá na primeira estrutura, vamos encontrar 72 para o nosso amigo carbono. 72 é a conta que a gente encontrou aqui. Deixa eu ver, 192 vezes 37,5, dividido por 1.200. Vou fazer essa conta aqui de novo, 192, 37,5, dividido por 1.200. Isso aqui dá 6, amigos, 6. Próxima conta, 192, 4,2, dividido por 100. Isso aqui vai dar 8,006, eu vou colocar aproximadamente 8. E o Z? 192, multiplicado com 58,3, e dividido por 100. Quando eu fizer essa conta, eu vou encontrar para ele aproximadamente 7. Dividido por 1.600, perdão. 192, 58,3 vezes esse resultado, dividido por 1.600. Vai dar 6,99996. Eu vou dar aproximadamente 7. Bom, qual vai ser a nossa fórmula? Ficamos com X, C, Y, H, Z, O. Então, vamos lá. O carbono com X, o hidrogênio com Y, e o oxigênio com Z. Qual vai ser a nossa fórmula? C, 6, H, 8, O, 7. C, 6, H, 8, O, 7. Lá nas alternativas, eu não coloquei em função do espaço ser reduzido, sem encontrar a letra B. Uma questão muito bonita, né? Você tem que... A grande sacada, a grande sacada, eu vou te dizer para efeito de como matar um exercício. A grande sacada foi você relacionar a porcentagem com 100 gramas. Porque no momento que você fez 100% 100 gramas, você consegue montar uma proporção. 192 era o todo, 100 gramas você pegou a porcentagem, porque é 100 para 100, deu para fazer direto. Questão de número 3. Ele continua na área gastronômica. Agora ele vem com espinafre. O espinafre é um dos alimentos vegetais que mais contém cálcio e ferro. Entretanto, esses dois minerais são pouquíssimos, aqui falta um S, aproveitados pelo organismo ser humano, já que o alto teor de ácido oxálico no vegetal inibe a absorção e a boa utilização desses metais pelo corpo. Qual a fórmula molecular... Qual a fórmula molecular do ácido oxálico? Ele quer a fórmula molecular. Sabendo que a sua fórmula mínima... É CHO2. A fórmula mínima... É CHO2. Ele quer saber qual é a fórmula molecular. Vanks, eu queria que você me comentasse aqui sobre essa tal de fórmula mínima. É o seguinte, amigos. Fórmula mínima é a fórmula que você pode simplificar todas as quantidades de mols existentes na mesma, por um mesmo número. Deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos pegar a glicose? C6H12O6. Isso aqui é a fórmula molecular. Quem seria a mínima dela? Isso aqui todo mundo dá para simplificar por 6. Então, a fórmula mínima seria CH2O. É assim. Ah, entendi. A fórmula mínima é porque eu peguei a molécula e dei uma enxugada nela. Isso mesmo. Vamos pegar um aqui. Aço fosfórico, H3PO4. Isso aqui é a fórmula molecular. Fórmula mínima. Você tem como dividir todo mundo pelo mesmo número? Não. Então, a fórmula mínima coincide com a fórmula molecular. Você só vai poder fazer isso quando você tiver essa condição. Pega o gás butano. C4H10. Gás de cozinha. Qual a fórmula mínima? Dá para dividir por quantos aqui? Por 2. A fórmula mínima seria C2H5. Beleza? Isso aqui foi só para dar uma lembrada para você o que é a fórmula mínima. Eu preciso agora voltar para o exercício. Bom, o que a gente tem aqui de interessante? Ele deu alguma informação relevante? Deu. Ele disse que a fórmula mínima é essa daqui e que o mol desse ácido oxálico é 90. Mol é 90. Bom, aqui já é um bom começo. O que a gente poderia fazer aqui? Eu vou precisar fazer o cálculo dessa moça bem aqui. Vamos calcular aqui. Carbono é 12. Mais. Quanto é hidrogênio? 1. O oxigênio? 16. Vezes 2. Quanto é que vai dar isso? 32 mais 1? 33. Com 12. 45 gramas. Nossa, já matou o exercício? Já. O exercício já morreu. Não entendi. Não entendi como é que você matou o exercício. Claro que entendeu. CHO2. Tem quantos gramas? 45. O mol da fórmula molecular tem quanto? Tem 90. Quem vai ser essa molécula aqui? O que é 45 em relação a 90? Você multiplicou por 2. Então, qual vai ser a fórmula molecular, Mariazinha? Mata o exercício só na capacidade de raciocínio rápido que eu sei que você tem. Isso aqui não vai dobrar? Então, C vira quem? C2. O H vira quem? H2. O O2 vira quem? O4. C2, H2, O4. Você ia lá nas alternativas, deixa eu procurar aqui, ia ser a letra B de bola. C2, H2, O4. Está vendo? A gente precisa ter as manhas. O que é que eu notei aqui? Que a massa molecular da fórmula mínima é a metade da fórmula da massa molecular original. Então, o que é que eu faço? Pego esse sujeito e dobro o valor dele. Ficou C2, H2, O4. Resposta da letra B na questão 3. Lá na questão número 4, ele traz uma tabela para eu analisar junto contigo. Você tem o carbono reagindo com o oxigênio e formando o dióxido de carbono. Eu vou separar isso aqui só a título de visualização. Está aqui a nossa situação. Você tem duas reações. Essa situação aqui, quando envolve reações químicas e várias situações distintas em matéria de como fazer a experiência, você vai ter que lembrar de quem? Do Lavoisier. E vai ter que lembrar de quem também? Do Proust. O que é que eles nos ensinaram? Lei da conservação das massas. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo transforma. O que é que o Proust nos ensinou? Lei das proporções constantes. Lembra de uma receita de bolo. Se uma receita tem que usar dois ovos para fazer um bolo, para fazer dois eu uso quatro. Para fazer três eu uso seis. Aqui é a mesma coisa. Dê uma olhadinha aqui na primeira e na segunda experiência. Olha o que tem na primeira de carbono. Quanto você tem? Doze. Na segunda foi para quanto? Para 36. Está na cara que aconteceu o que aqui? Você multiplicou por três. O que você faz num, você faz no outro. Aqui você teve que ter multiplicado por três. E aqui você multiplicou por três. Olha só que sacada, velho. Já matou o exercício. Ó, se de 32 eu fui para Y e eu tenho que multiplicar por três, quanto é que vai ser meu Y? 32 vezes três. O meu Y vai valer 96 gramas. O X foi para 132 quando ele foi multiplicado por três. Para o X virar 132, você multiplicou por três. Significa dizer que o seu X é 132 dividido por três. Quanto é que vai dar isso? 44. Pronto. Já matou o exercício. O que a gente tem que ter é essa capacidade de visualizar as informações rapidamente. O que é que a gente tem de opções aqui? Vamos lá. O carbono é 12 e o oxigênio é 16. Aí ele diz assim, letra A. X é menor que a soma dos valores das massas dos reagentes da primeira. Bom, vamos analisar um por um. Quanto é o nosso X? Quarenta e quatro. X é menor que a soma das massas dos reagentes. As massas dos reagentes seriam quem? 12 mais 32. Dá quanto? Quarenta e quatro. Ele disse que era menor, não foi? Não, não é menor, é igual. Então, isso aqui não serve. Letra B. X é igual a Y? Não. O X vale 44 e o Y vale 96. Um é 44 e o outro é 96. C. Y é igual ao dobro da massa do carbono que reage na segunda experiência. Y é 46? Não, Y é 96. Vamos ver se essa letra C. É o dobro do valor da massa de carbono que reage na segunda. Quanto é a massa de carbono da segunda? 36. 36 vezes 2, meu amigo, dá 72. 72 é igual a 96? Não. Letra D. Vamos lá na letra D. Vanks, essas questões de estequimetria, a gente tem que fazer um cálculo em cada item. Tem. É demorado. A letra D, ele fez assim, 32 sobre Y, ou seja, 32 sobre 96 é igual a X. Quanto é o X? 44 sobre 132. Vamos. Se isso aqui for igual, meu amigo, está certo. Vamos simplificar? 32 e 96, dá para simplificar por 32. Isso aqui vai ficar um terço. 44 e 132, dá para simplificar por 44. Isso aqui vai ficar um terço. Essa é a minha resposta. Essa é a minha resposta. E dá para matar também que a letra E está dizendo que o Y é 168, ele não é. O Y é quanto? 96. Resposta da questão de número 4, letra D. Você vai marcar a letra D na questão de número 4. Na questão de número 5, ele diz assim, considere a equação química 2N2 reagindo com 5 mols de oxigênio. Quem reage com oxigênio está no processo de combustão. Quais os volumes de N2, volume, para a síntese de 8 litros de N2O5, considerando todos os gases nas mesmas condições de torno, de temperatura e de pressão? Vamos lembrar o seguinte. 1 mol, meus amigos, quanto que vale 1 mol quando a gente está trabalhando na CNTP? Quando a gente está lá na CNTP, 1 mol é 22,4 litros, eu não vou precisar disso, mas é bom você lembrar disso aqui, tá bom? Porque a regra de 3 que permite fazer esse exercício, não há necessidade dessa informação. Mas eu vou fazer, isso aqui eu fiz questão de lembrar para você. E quando o exercício necessita do 22,4, ele precisa informar para você. CNTP, o que é que é isso? 273 Kelvin e 1 atm, ou 0 graus Celsius. 2N2 mais 5 mols de O2, origina 2 mols de N2O5. Aqui é proust, meus amigos. Vamos lá. Eu vou raciocinar com quanto aqui? 2, qual o número que está aqui? 5, qual o número que está aqui? 2, é assim que eu vou fazer. É essa a relação. 2 de N2 reage para 5 de O2, para 2 de N2O5. Isso é proporção. O que ele disse? Ele quer descobrir o 8 de N2O5, então coloca um 8 aqui. 8 litros aqui e vai precisar de quem? Esse aqui eu não sei, eu vou chamar de Y. Esse aqui eu não sei, eu vou chamar de X. Pronto. Você faz a proporção com esse povo. Como, Vanks? Você faz separado. Você faz para o N2. E depois você faz para quem? Para o O2. Olha o que eu vou fazer. Preste atenção. Eu tenho 2, não tem? Está para quem aqui? 2 está com quem? Com o X. E aqui do outro lado eu vou pegar quem? Isso aqui é uma fração. Eu vou pegar um de cada vez. Estou pegando aqui. 2 está com o X. 2 está com o 8. O que vai acontecer? Cancelo, cancelo. Você vai precisar quanto? 8 litros de N2. Pronto. Já matou a primeira. Vamos para a segunda. Do O2. Como é que está a do O2? 5 com o Y. 2 com o 8. Vamos cruzar aqui. 2Y igual a 40. Meu Y vai ser 40 dividido por 2. Ou seja, 20. 20 litros de quem? De O2. Então procure uma alternativa que te dê 8 litros de N2 e 20 litros de gás oxigênio. A resposta 8 e 20 você ia obter na letra A. Essa questão aqui já dava para matar com o 8. Por quê? Porque é a única que tem o 8 na primeira alternativa. E a última questão que se apresenta aqui na nossa apostila, o Bob Esponja ficou todo feliz ali no cantinho, porque a última, quando eu falei em último, o olho dele já brilhou. Aí ela diz assim, considere as substâncias M, P, Q e R indicadas na equação a seguir. Ao se utilizarem 10 gramas de P, obteve 4 de Q. Em outra experiência, utilizou-se 10 de M e obteve 20 de R. Conclui-se que em terceiro experimento, qual a massa de R para obter 5 de P? A sugestão que eu lhe dou é o seguinte, amigo. Vamos montar uma tabela? Porque aí facilita muito para a gente visualizar. Porque só lendo não fica legal. Você faz como eu fiz aquele exercício anterior, com as três experiências. Primeira, segunda, terceira. Divide essa galera aqui com uma tabelinha, não precisa ser bonita que nem essa minha, mas você pode tentar fazê-la. Porque aí facilita muito a tua vida, entender o que está acontecendo com esse povo. Está aqui o M, eu vou colocar o P aqui. Vou fazer assim, vou tirar o M, o sinalzinho de menos, para facilitar o visualizar. Está aqui o M, está aqui o P, está aqui o Q, e está aqui o R. Quais são as informações que ele me deu? Ele disse que quando tem 10 gramas de P na primeira, vou colocar aqui 10 gramas, o que aconteceu? obteve 4 de Q. Coloca um 4 bem aqui. Tem mais alguma coisa aqui? Não tem. Como você não conhece o M e o R, vou chamar de X e de Y. Vamos com essas letras que eu quiser colocar. Faça o que você quiser, coloca A, B, C, D, isso não importa. O que aconteceu no segundo experimento? Na segunda experiência, você usou 10 de M. Coloca o 10 aqui. E aí o que você obteve? 20 de R. Vai lá no final, coloca 20. E depois, conclui-se que no terceiro experimento, a massa de R é a partir de 5 gramas de P. O que você tem que fazer? 5 gramas aqui. Aí ele quer o quê? A massa de R. Bom, vamos pensar. Aqui, olha a relação que aconteceu. De 10 para 5, o que aconteceu? Pensa. Dividiu por 2. Então, o que vai acontecer com esse X? Vai ficar quanto aqui? X sobre 2. Aqui, o Y vai cair para quanto, Vanks? Vai ser a metade também. Tem que dividir por 2. O que faz com 1? Faz com todo mundo. Lei das proporções. O que a gente tem aqui? Ele disse aqui no terceiro experimento que você obteve... O que a gente tem de informação além desse 4 aqui? Dá para fazer alguma coisa com esse 4? Dá. Ele também tem que ser dividido por 2. Aqui vai dar 2 gramas. Bom, o que a gente pode agora fazer aqui? Eu vou ter que fazer uma proporção, né, meus amigos? Porque eu não tenho o que fazer aqui com relação aos elementos que estão aqui presentes. Eu vou ter que descobrir quem é esse X e esse Y. Eu vou fazer aqui pertinho do Bob Esponja. Porque quando eu achar esse X e esse Y, é só trazer o valor para cá e dividir por 2. Quais seriam os dois valores que você poderia utilizar? Vamos dar uma olhada. Você vai entender exatamente o que eu quero falar. Eu aqui tenho X 10, Y 20. Eu posso fazer uma relação com eles, amigos. X está para 10, Y está para 20. É só cancelar o zero aqui. O que é que você vai encontrar aqui? Y igual a 2X. Bom, tem mais alguma coisa que a gente podia fazer aqui para poder trabalhar com eles? Poderia fazer sabe o quê? Eu poderia fazer a lei de Lavoisier na primeira equação. Como assim, Lavoisier, Vanks? Pense comigo. X mais 10 tem que ser igual a 4 mais Y. Por quê? Porque quando a gente faz uma reação, a quantidade de reagentes é igual à quantidade de produtos. Eu vou puxar isso aqui para cima, porque o espaço ali é reduzido. Olha o que eu vou fazer. Eu vou usar Lavoisier. Nossa, Vanks, que maravilha a química. Pensa comigo aqui. X somado com 10 tem que ser igual a quem? A 4 somado com Y. O que significa isso? A massa dos produtos e dos reagentes são idênticas. Eu sei que o Y é 2X. X mais 10 igual a 4 mais 2X. Eu vou tirar esse... Aqui é um 10. Eu vou passar esse X para cá e o 4 para cá. Vai ficar assim, 10 menos 4 igual a 2X menos X. 6 igual a X. Nossa, Vanks, que coisa fantástica que é a química. O X vai ser 6. E quanto é que vai ser o Y? 2 vezes 6. Meu Y é 12. Com isso aqui, amigos, você resolveu o exercício. Qual é a pergunta? Ele perguntou para você o que lá no final? Quanto era a massa de R? Quanto é que é a massa de R? É Y sobre 2. Quanto é que vai ser Y sobre 2? A conclusão aqui. Isso aqui é a massa de R. Vai ser 12 dividido por 2. Será 6 gramas. Bem aqui vai dar 6. Se você quiser saber quanto é que vai dar a massa do M, vai ser 6 dividido por 2. Vai dar um 3. Quando você somar 3 daqui com 5 dá 8. 2 daqui com 6 dá 8. Você pode visualizar pela lei de Lavoisier que o exercício está todo certo. A resposta aqui na questão de número 6 seria a letra C. Tchau. Tchau. Obrigado.